A chaleira elétrica Oster de Aço Inox oferece uma inovadora tecnologia de iluminação com visor que indica o nível de água. Como funciona? Na medida em que a temperatura se eleva de 0 a 100 graus, a iluminação do visor vai de azul para vermelho. Quando a chaleira desliga, a janela mostra uma iluminação animada e colorida para criar um ambiente agradável na sua cozinha. Agora é mais fácil e divertido preparar as suas bebidas quentes favoritas com a chaleira elétrica Oster com tecnologia de iluminação.